Instruções dos Espíritos A Vingança Gilles Olivier, Paris, 1862 A Vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é com o duelo um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos Espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme Espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a esse preceito do Cristo. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma, então, caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra sem que este desconfie e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, aviolmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é cem vezes mais criminoso que aquele que vai direito ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens. Para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema Fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança. Mas, pelo contrário, auto-perdão. Se você gostou, aproveite. Clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem.